Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui da Semana Acadêmica do ICB. Meu nome é Michelle Siqueira, sou graduanda do segundo período de Ciências Biológicas, e hoje a gente vai estar entrevistando a Helena Guiar. A Helena é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, mestre doutor em Ecologia pelo INPA e também é mãe de duas crianças. E hoje a nossa conversa vai ser sobre o movimento 500 Women Scientists, e também sobre a relação das dificuldades que as mulheres enfrentam dentro da pesquisa científica. Olá, bom dia! Vamos conversar sobre esse tema tão importante e tão crítico, né? para as mulheres e para a sociedade de forma geral, né? Certo, Helena! Então, dando início aqui à nossa discussão, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que é o movimento 500 Women Scientists. O que ele é? Quais são os objetivos? Tenho certeza que tem muita gente que ainda não conhece o que é esse movimento. Sim, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui na Semana da Biologia, esse 2021, e parabéns pela iniciativa de formar esse tema para a gente discutir aqui dentro da universidade, com os estudantes, com os professores. É um tema que mais nos últimos anos tem sido bastante discutido na nossa sociedade, né? Sobre a atuação, sobre a presença ou a ausência de mulheres nas diferentes áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E esse grupo, 500 mulheres cientistas, né? Falando em português, aqui em Manaus, é um núcleo que foi criado em 2019, né? Eu conheci o grupo pela internet, o grupo mundial, e fui buscar se existia o núcleo aqui em Manaus, né? E aí ele não tinha. E aí eu... era possível formar esse núcleo, e aí então eu fiz o cadastro para a gente criar esse grupo aqui em Manaus, né? Então, voltando a falar sobre ele de forma geral, ele foi criado, 500 Women Scientists, foi criado nos Estados Unidos, a partir de uma carta aberta de quatro amigas cientistas daquele país, que estavam, digamos, preocupadas com a discussão que estava acontecendo sobre anticiência, movimento anticiência e anticonhecimento após as eleições de 2016, né? Estavam preocupadas com essa questão de reduzir o valor da ciência para a sociedade. Então, elas queriam ir na direção contrária a esse movimento, né? E aí elas escreveram uma carta, por exemplo, ela começa, a carta começa assim, a ciência é fundacional em uma sociedade progressista. Ela alimenta a inovação e toca a vida de cada pessoa nesse planeta. Então, a carta, o trecho da carta inicia assim, uma carta aberta, e a ideia era que elas coletassem 500 assinaturas de cientistas. Então, é por isso que o nome do grupo ficou assim, 500 Mulheres Cientistas, mas no fim das contas, elas conseguiram mais de 200 mil assinaturas em mais de 90 países, né? Teve uma repercussão muito importante naquele momento, nos anos de 2016. E aí, depois disso, teve a necessidade dessa criação desse grupo, desses núcleos espalhados pelos diferentes países, onde esses núcleos, esses grupos de mulheres cientistas das diferentes vertentes, né? Mulheres cis, mulheres trans, e aí, para que elas pudessem discutir as questões que estão, digamos, bloqueando o avanço das lideranças dessas mulheres dentro dessas quatro áreas, ciências, engenharia, tecnologia e matemática. Então, de forma geral, o principal objetivo do grupo é tornar a ciência igualitária, justa, e para que todas e todos possam alcançar o objetivo maior da ciência, né? Que é colaborar para o avanço e para o bem-estar da sociedade e do planeta. De forma geral, digamos assim, né? Muito legal, não conhecia ainda essa história desse movimento, né? Já tinha ouvido falar, você mesmo já me contou, mas a história mesmo eu não tinha conseguido, eu não conhecia, achei muito bonito essa frase que você falou, muito forte, né? É fundamental, a ciência é fundamental, nossa, muito, muito bonito. Agora, dando continuidade, né? Eu vou trazer um pouquinho mais aqui para o Brasil, você falou de uma perspectiva bem mundial, né? Eu vou dar uma reduzida agora aqui para o Brasil. A gente sabe que fazer ciência no Brasil é difícil, né? É uma coisa complicada. Sendo mulher, então, mais difícil ainda. E eu queria te perguntar se você já sofreu algum tipo de preconceito por conta do gênero, discriminação, você no seu ambiente de trabalho. É, com certeza. As mulheres, quando nascem, né? Desde sempre a gente é colocada numa posição, digamos, segundo plano, né? Existe machismo estrutural em todos os espaços da nossa sociedade, infelizmente. É uma carga histórica de séculos, né? Por exemplo, já vou começar saindo do Brasil e indo para o mundo. Você deve ter conhecido as histórias da queima, né? Da inquisição, das mulheres que eram chamadas de bruxas. Lembra disso? Já leu esse ponto na história, né? Então, ali é um momento muito forte na sociedade daquela época, né? Tentando, digamos, silenciar, invisibilizar as mulheres e as suas capacidades, as suas habilidades, né? Para eles, mulheres que tinham, digamos, o conhecimento além do que era permitido, né? Elas eram bruxas, né? Elas não tinham, muitas vezes, nem a... Não era nem permitido a elas se defender. Se elas não fizessem algo que eles diziam, né? Flutuar em cima da água. Elas eram bruxas. Eles colocavam, digamos assim... Rótulos, né? Rótulos e coisas para elas fazerem que não iam fazer. Mas era uma situação mesmo de enviar, silenciar o poder e a força das mulheres naquela época. Tem um livro de uma filósofa, o livro A História Oculta da Fofoca. Mulheres, caça as bruxas e resistência ao patriarcado. É a Silvia Frederici, é a autora desse livro. E aí, então, as mulheres naquela época, na Idade Média, elas tinham... Tinha um momento que elas podiam se reunir, iam às tabernas para conversarem, né? Existia uma colaboração muito forte das mulheres naquela época. E isso... E aí chegou o momento que uma palavra... Aqui no livro, no título do livro, a palavra é fofoca. Porque hoje em dia a gente tem a... A conotação da palavra fofoca é negativa, não é isso? Sim. Então, porque naquela época a sociedade patriarcal que foi formada, que queria ir contra o poder de atuação das mulheres, conseguiu reverter essa coisa. E foi silenciando e inviabilizando as mulheres. E aí, por exemplo, o poder das mulheres, por exemplo, que tinha de conhecimento para a cura de determinadas doenças, epidemias, né? Em seus pequenos povoados da Idade Média, do século XV, século XIV, despertou nas instituições médicas masculinas, né? Que estavam em ascensão, viu a inquisição da Igreja Católica como um forte aliado para poder reduzir e eliminar as concorrentes mulheres. Então, aí se formou de forma bem simplificada, eu estou falando sobre isso, né? Mas quem tiver mais curiosidade, quiser se aprofundar, a literatura, a história está contada. E hoje em dia, né, ela é mais... Está sendo contada não somente pelo lado do masculino, digamos assim, né? Hoje em dia, como esse mesmo livro que eu mencionei agora, a Silvia Frederici, é uma filósofa, uma mulher, que está contando, fez uma pesquisa de longo prazo sobre toda essa questão das mulheres, das bruxas, dos homens naquela época. É uma literatura grande que, por exemplo, foge da nossa formação de ciências biológicas, né? A gente não tem esses assuntos de história mais profundamente na nossa formação, quando a gente está na faculdade, na universidade. Mas quem tiver interesse, depois vocês veem na descrição o livro. E aí, assim, no meu caso, por exemplo, você começou a pergunta, né? Sem dúvida, só que quando a gente tem determinada idade, dependendo de onde a gente foi criado ou como a gente foi educado, determinados comportamentos dos homens sobre a gente, é normal, né? Você, sei lá, às vezes você quer dar a sua opinião numa disciplina aí da faculdade, aí tem alguém que vai olhar para você, pronto, você, ok, aí segue a aula, né? Não, a menina ali que falou, ela não sabe muita coisa não, né? Mas é... E até esse é um termo que é de apropriação, é um dos comportamentos do machismo estrutural dentro da universidade, das empresas, em qualquer lugar tem isso, que é a apropriação. A mulher fala uma ideia ou faz uma explicação e, digamos, o grupo como um todo não fala nada, né? Mas depois, aquele rapaz que estava ali no grupo vai repetir a mesma coisa que aquela menina falou e ele se apropriou da ideia dela. Então, isso, por exemplo, já aconteceu comigo, de uma reunião com colegas, com maioria masculina, né? Eu falei alguma coisa, dei algumas ideias e ninguém foi à frente na discussão, mas num outro momento, um rapaz foi e falou, e eu falei, poxa vida, olha aí. Eu falei a mesma coisa, ligaram para ele. Foi aí que eu comecei a perceber, convivendo num ambiente onde tem muito mais presença mais presença masculina, né? Dependendo da área que a gente trata, que é essa discussão, né? As áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática tem predomínio, o percentual de homens é maior do que a de mulheres, né? E aí isso vem lá dos primeiros anos escolares, né? Onde as meninas sabem menos do que os meninos para a matemática, para as engenharias, de forma simplificada. E que não é o caso, a gente tem muitos exemplos de grandes cientistas na história que tiveram contribuições para a sociedade que eram mulheres. Então, não existe essa de mulher tem menos capacidade para determinadas áreas. E esse é um dos exemplos, né? Da questão da apropriação, né? Do que eu falei, do que qualquer menina fala numa reunião. Muito legal o seu ponto de vista, o seu comentário no geral, né? Trazendo principalmente uma perspectiva histórica primeiro, né? Você falou de toda a questão da inquisição. Eu acho que trazendo aqui para o Brasil a gente pode relacionar muito com o colonialismo, né? Que era uma ideologia patriarcal, né? A mulher estava sempre em casa, o homem estava sempre fora trabalhando, a mulher não pode fazer nada. Então, realmente, eu acho que o que acontece hoje na academia, né? E nas instituições de pesquisa é um reflexo do Brasil, né? Dessa herança machista e patriarcal que o Brasil ainda carrega. Isso. E, por exemplo, também uma outra situação que eu passei, né? Ao longo da minha carreira, desde a faculdade, interrupção, é uma outra situação associada com o preconceito de gênero do machismo estrutural que existe nos espaços, né? Coletivos. Uma mulher vai falar e ela é constantemente interrompida por homens e incapacitada de apresentar as suas ideias ou de concluir, né? Muitas vezes, às vezes, a gente está tentando explicar, né? De uma forma que seja entendida e ela é interrompida para seguir por um caminho, para dar a ideia de um dos homens que estão no espaço, né? E também é, por exemplo, a explicação. Uma mulher se sente... Muitas vezes, a gente está... Digamos, a gente está fazendo uma coleta de campo, né? Você sabe o que você vai fazer, já tem noção do que você precisa fazer e, às vezes, vem um colega, vai lhe explicar, achando que você não está sabendo, né? Ou seja, ele já tem na cabeça dele que mulheres sabem menos do que os homens que precisam ter uma explicação para aquilo ali. Ou se você vai explicar para eles, né? Ah, não, mas eu já sei, não precisa me explicar, não. Ele nem espera você explicar o que é. E, às vezes, ele está até errado, né? Num momento, está fazendo uma situação, um comportamento no campo ali que precisa realmente de uma explicação da mulher. Mas não, ele... O preconceito dele de gênero... Ou, por exemplo, se for um rapaz, um colega do mesmo gênero, acho que ele não vai dizer isso. Não, não precisa me explicar, não. Ele vai ouvir, aí depois ele vai dizer Ah, sim, tudo bem. Beleza, agora eu entendi. Não sei se você, Michelle, já passou por isso em algum momento aí da... da carreira, na escola, assim, no médio, na faculdade já. Isso que eu acabei de falar. Sim, eu acho que, às vezes, vem muito nas entrelinhas, né? É um comentáriozinho machista, uma piadinha ali, que tem um olhar, às vezes, né? mas carrega um pouco de verdade, né? Uma coisa, ah, é uma piadinha, mas a pessoa realmente quer dizer aquilo no final da piada, né? E aí, isso tem causado em algumas mulheres, dependendo da sua formação, né? Da sua história familiar, sociedade, nos seus grupos, a síndrome da impostora, né? Onde ela começa a ter pensamentos que reformam, reforçam a perda da confiança nela mesma. Então, ela acha que ela não pode fazer aquela atividade, ela não pode concluir aquele trabalho, ela não vai conseguir fazer uma apresentação, e essa sensação... Ou, então, a sensação de que ela... E que se ela conseguiu alguma coisa, ela não merecia aquilo, né? Por todo esse histórico já de... De que mulheres, né? São mais fracas, são mais frágeis, são menos inteligentes, né? Todas essas piadinhas que tem na nossa sociedade, né? Que vão reforçando esses comportamentos nos meninos, né? Que estão crescendo, e aí, quando chegam nos espaços de atuação com profissionais, repetem esses comportamentos, essas piadas, né? Que sempre... Brincadeiras de mau gosto, né? Com certeza. Agora, continuando aqui as nossas perguntas. Uma matéria do Centro de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, escrita em 2020, pela pesquisadora Fernanda Menegre, mostrou que as mulheres são apenas 14% da Academia Brasileira de Ciências. O que a senhora acha sobre isso? A senhora acha que essa falta de representatividade feminina em altas posições científicas pode acabar por desencorajar as jovens meninas a seguir uma carreira científica? Não sei se ela desencorajaria, mas eu acho que ela não mostra a representatividade da capacidade das mulheres estarem atuando nessas diferentes áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Então, eu acho que, por exemplo, existem estudos que mostram, por exemplo, que esse valor, né? A Academia Brasileira de Ciências é um percentual baixo, mas quando você vai comparar a questão da produção dessas mulheres, tem um estudo que mostrou que as mulheres aqui no Brasil, elas produzem muito mais do que os homens, um estudo realizado entre 2008 e 2012, em que 70% das mulheres brasileiras foram responsáveis pelas publicações. Isso é um dos maiores índices mundiais. Esse artigo está publicado na Nature Magazine. E aí, existe um fenômeno chamado vazamento de duto. Por exemplo, tem um cano e ao longo dessa canalização, a água que chega no começo do cano tem pequenas fendas que vão perdendo a água e no final sai só um pouquinho, só fazendo a explicação vazamento de duto, né? Por exemplo, as meninas que são formadas na universidade, digamos, tem uma quantidade de meninas e ao longo da carreira acadêmica, por exemplo, no mestrado, menos meninas vão ser formadas em relação às que terminaram a graduação, no mestrado. Aí, no doutorado, menos ainda meninas, mulheres vão sair doutoras, né? E aí, quando chegar na parte da atuação profissional, com professoras, né? E assim, ocupando cargos de liderança, como reitoras, por exemplo, ou líderes de pesquisa. Então, o percentual vai reduzindo ao longo desse duto, né? Desse caminhar profissional das mulheres. E isso vai ser causado pelo machismo estrutural, pela, por exemplo, as mulheres têm o dom, né? Da maternidade, de gerar ou criar, né? Outros seres, né? Outros cidadãos para a nossa sociedade. E aí, com isso, elas tiram do... Elas deixam de estar atuando profissionalmente para poder criar, cuidar dessa pessoa, né? Dos filhos. E aí, isso tem, digamos, um desbalanceamento na hora da produção, da dedicação para a carreira. Muitas delas vão desistir, não voltam mais para a academia, não vão mais terminar o seu doutorado, por exemplo, se elas estivessem fazendo doutorado. E aí, isso vai reduzindo o número de mulheres que vão atuar lá mais na frente, né? Além de todo o machismo estrutural que já foi mencionado, da questão de reforçar que as mulheres serem incapazes de estarem atuando porque vão estar cuidando dos filhos, não vão se dedicar. Mas, muitas vezes, essas mulheres vão se dedicar muito mais tempo, né? Porque agora elas têm, digamos, uma... Fazendo de forma bem simples, um motivo para contribuir para que aquela sociedade seja melhor para os seus filhos, para as próximas gerações, né? Instintivamente, digamos assim. Então, a mulher vai trabalhar três vezes mais do que o homem que ali continua... Mesmo que ele tenha um filho, ele vai continuar a sua carreira. A dedicação da mulher para a criação dos filhos é muito maior, né? Acaba sendo, no final, uma motivação, né? Que as pessoas acabam vendo como uma não produtividade, digamos assim, da mulher, porque ela vai... Ai, perder tempo com a maternidade. Sendo que depois pode até mesmo trazer, eu acho, acredito, trazer outros pontos de vista, né? Para a área onde ela trabalha, né? Isso. E só você falando essa coisa de mulher vai perder tempo, isso, muitas vezes, tendo filhos, né? Não é falado nem só por homens, para você ver como o machismo estrutural é tão forte, e que toda aquela colaboração que existia das mulheres na Idade Média foi quebrada, e hoje em dia as mulheres são concorrentes, são inimigas, como alguns comentários que existem, né? Não, mulher nunca é amiga de outra mulher, né? Homens são parceiros, né? Então, todas essas falas, né? Então, muitas vezes, colegas dizem, ah, não, não vou ter filho que vai atrapalhar a minha carreira profissional, né? São escolhas, mas, assim, você não pode dizer isso para quem quer ter, né? Não vai dizer, ah, a sua colega quer construir uma família, né? Vai dizer, ah, não, você vai perder tempo. Cada um tem os seus pensamentos. Mas, voltando para os números, por exemplo, sobre essa questão do percentual de mulheres e homens na sociedade, né? Na sociedade de ciências, engenharia, matemática e tecnologia, existe um trabalho, um relatório de 2018, né? Que estima que quase 30% dos pesquisadores do mundo são mulheres, né? Isso é um nível mundial. Mas, no Brasil, pasmem, né? A gente já está quase em páreo a páreo. Então, a gente tem 45% de mulheres atuando, né? Com pesquisadoras, cientistas e 55% de homens. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma situação positiva, né? Mas, é... A maioria são nos cursos de graduação e pós-graduação no país. Então, mas, como você mencionou lá na pergunta, quando a gente vai nessa hierarquia, né? Do vazamento de adulto, apenas 14% estão lá na Academia Brasileira de Ciências, né? Então, cadê as outras... Aquelas outras percentuais, aquelas outras mulheres que estavam se formando na graduação, né? Foram silenciadas, foram invisibilizadas, ou não tiveram até o seu reconhecimento, né? Como que a gente fala de efeito Matilda, onde as mulheres, por exemplo, elas tiveram grandes contribuições para grandes descobertas, mas quem que ganhou o título foi o seu colaborador do laboratório, um homem. Um exemplo muito clássico é da... da Franklin, Rosalind Franklin, que foi importantíssima para a descoberta da molécula de DNA, e quem que recebeu o crédito, quem que ganhou o prêmio Nobel em 1953? Isso, Watson e Crick, né? E aí, a Rosalind Franklin, foi ela que foi uma das principais responsáveis pela descoberta da estrutura da molécula de DNA, né? Que a gente estuda tanto durante a Faculdade de Ciências Biológicas. E aí, quem ganhou o prêmio, quem teve o reconhecimento, foram os dois pesquisadores do laboratório. Ela foi invisibilizada, mas, hoje em dia, essas pesquisadoras, essas cientistas dos séculos passados que tiveram grandes contribuições, vem sendo reconhecido o papel delas, a colaboração delas. E aí, só para explicar agora sobre o que, por que é feito Matilda, né? Matilda foi uma ciente, uma pessoa do século XIX, que viveu no século XIX, que em 1883, ela escreveu um trabalho sobre mulheres como inventoras, né? No qual ela falava exatamente sobre essa questão de dar crédito ao trabalho realizado por mulheres, inclusive na ciência. Ela era uma abolicionista da América do Norte e a Matilda Jocelyn Gage, era o nome dela. É por isso que usaram o efeito Matilda. Na década de 90, uma cientista cunhou esse efeito Matilda em homenagem à pessoa que, a primeira vez, comentou sobre esse assunto, né? De que mulheres que contribuíam eram esquecidas, quem ganhava o crédito eram os homens. Achei muito legal. Eu nunca tinha ouvido falar desse efeito Matilda que você comentou, né? Inclusive, eu acho que, relacionando com aquilo que você tinha falado anteriormente, que a gente tem uma lacuna desse tipo de conhecimento na faculdade, eu acho que seria incrível de ser comentado em uma aula, por exemplo, de filosofia das ciências, eu acho que isso seria um ponto de vista muito, muito... É que somaria muito para a graduação. Eu acho que, nossa, isso realmente se torna uma lacuna, né? Na formação, na graduação. Sim. Seria muito importante para as meninas saírem da universidade, dentro da universidade mesmo, já reconhecerem a importância que elas têm, né? E aí, até reduziria, talvez, esse efeito de vazamento de duto, né? As meninas, sim, se elas querem fazer o mestrado, elas vão e entram e concluem o mestrado, né? Porque cada etapa dessa que a gente vai seguindo, a graduação tem os seus desafios, o mestrado são outros desafios, muitas vezes mais difíceis ainda sobre essa questão do marxismo estrutural, por isso tem tantas desistências, né? Existe muito assédio moral, né? Por orientadores, por professores, por colegas de trabalho, colegas de campo, técnicos de campo, né? Tudo isso, às vezes, também, não só pelo lado masculino, mas também mulheres que estão na academia, muitas vezes, também, fazem assédio moral com suas alunas, né? Menosprezando, reduzindo a capacidade delas, é uma coisa bem complexa, né? Quando a gente vai entrando mais profundamente na academia, essa é a minha percepção, né? No doutorado, da mesma forma, a gente vai... São outros desafios, por isso que quando, por exemplo, se na graduação você já tem conhecimento de todos esses efeitos, de toda essa questão, né? Que a gente vai enfrentando ao longo da carreira, seja ela na academia, seja ela em qualquer ambiente profissional, né? Talvez até a gente pudesse iniciar esse conhecimento até mesmo no ensino médio, né? Porque muitos não vão seguir a carreira acadêmica, vão para outras áreas, mas as mulheres têm capacidade de estar em todos os espaços, né? Nós temos força, né? Só que a sociedade séculos e séculos patriarcal tenta nos reduzir, né? Então, Helena, eu acho que isso que você falou sobre a participação da mulher na ciência, eu acho que é o gancho perfeito na minha próxima pergunta. Eu queria perguntar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher e da Menina na Ciência. Esse dia é um dia que existe já faz um tempinho, né? 11 de fevereiro, mas mesmo assim ele ainda é pouquíssimo conhecido pela população, pela sociedade, ele fica mais aqui entre universidade, instituição científica, então você acha como que isso pode ser levado para a população no geral? Você acha que isso é um problema também para a menina que está querendo entrar na ciência não conhecer essa data que é em homenagem a ela? É, eu acho que é bem importante essa data, né? Para, digamos, celebrar e divulgar esse momento. E um dos objetivos do nosso grupo, né? É do 500 Mulheres Cientistas é exatamente chegar até essas meninas, né? do ensino médio, do ensino fundamental, falando sobre ciência, né? Chegando até elas todo o valor e a capacidade que a ciência tem de transformação da sociedade, né? Digamos, de transformar aquela menina que está ali, digamos, na periferia numa atuação maior que ela pode colaborar, sim, para a melhoria daquele bairro, daquela sociedade, daquela família, misturando, assim, tudo, né? Todas as esferas de atuação, né? E essa data, assim, é só que ela, como ela é recente, né? Ela precisa ser mais divulgada nesses espaços que não são acadêmicos, né? Que não são nos espaços de universidade. A gente tem que ir para o ensino fundamental, as escolas de ensino fundamental, as escolas de ensino médio e divulgar isso nas mídias, né? Nas mídias que, hoje, as crianças e os adolescentes usam bastante, né? Não ficar só em alguns espaços restritos. E também a linguagem, né? Tem que ser a linguagem que, realmente, as crianças tenham empatia, né? Captem aquela informação que está sendo transmitida. E eu acho que isso, essa questão vai ser mais, assim, digamos, inserida na sociedade de forma, como outras datas comemorativas, né? é o passo que mais meninas, mais mulheres, mais cientistas vão sendo reconhecidas e vão sendo divulgadas sobre elas na nossa sociedade. Hoje em dia, se você for fazer uma pesquisa geral, assim, sei lá, no seu grupo, na sua sala de aula, pergunta, pense em um cientista com a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas, né? Qual você acha? Um homem branco, velhinho, no laboratório. com uma cara meio de maluco, com um jaleco branco, um tubo de ensaio no laboratório. E não é... O cientista não se reduz só no laboratório ali. Digamos que foi o... Dependendo da pesquisa, é a etapa final de todo o caminhar do cientista, desde a coleta de dados em campo, dependendo de onde, qual é a pergunta, qual é a ciência que ele está fazendo, né? Mas essa ideia de... Esse estereótipo, né? De cientista, homem, branco, masculino, vem sendo... É... Modificado, mas é... Acho que leva um pouco de tempo para a gente conseguir mudar isso na nossa sociedade, né? Precisamos, primeiro, é... É questão do estereótipo de gênero, de cor, de raça, é muito... Então, muitos estereótipos, muitas caixinhas, né? Que a nossa sociedade capitalista criou ao longo de muito tempo, capitalista patriarcal, né? Acho que o Brasil ainda tem muito dessa... Dessa coisa de separar em caixinhas, né? Como você falou, existem vários preconceitos que, no geral, criam um cenário no Brasil que, em pleno... Em pleno 2021, é... Continua sendo um retrato do passado, né? Continua sendo ali um reflexo do Brasil colonialista, patriarcal e hoje capitalista, como você falou. Exatamente, porque nesse... Nesse sistema capitalista tem que ter o... O que tem o poder e os que são os que não têm o poder, né? Então, é dentro dessa... Dessa esfera que a gente pode atuar, a gente tem que tentar equilibrar, né? Todos têm os mesmos direitos, né? De atuação, de direitos, de deveres, né? E essas caixinhas vão deixar de existir, né? As pessoas pobres, pessoas negras, pessoas brancas, quando todos tiverem os mesmos direitos à educação, à saúde, à alimentação, a lazer, à cultura, tudo isso, essas caixinhas vão desaparecer. Então, digamos, o que a gente primordialmente tem que defender e lutar contra é contra essa desigualdade econômica, social que a gente tem na nossa sociedade, no nosso planeta, né? Como um todo. E aí, todas essas questões de superexploração do ambiente, como a gente vê hoje em dia, né? Desmatamento, queimadas, mudanças climáticas, tudo isso é causado por causa desse sistema, né? De uma minoria tem o poder e superexplora, enquanto a grande maioria é explorada e sofre com essa desigualdade. Então, Helena, estou gostando muito do nosso papo. É, muito mal que a gente está gostando. Aqui eu vou, para finalizar, né? Qual, na sua opinião, quais os caminhos que o Brasil e o mundo, né? Ainda precisam percorrer para, de fato, diminuir a invisibilidade feminina dentro da comunidade científica? Então, o movimento, ele começou, né? Começou, mas para mudar um padrão secular, né? Uma sociedade patriarcal capitalista vai levar muito tempo, né? A gente, como eu estava mencionando agora, a gente tem questões maiores para estar, para lutar para conseguir que essas desigualdades de gênero, né? De atuação, elas sejam, elas desapareçam, né? Mas é importante, começou, isso é ótimo. Colocando, trazendo um exemplo aqui para a academia, hoje em dia, já existem editais, né? De seleção que consideram o período de licença maternidade na hora, durante a avaliação. Uma tentativa de reduzir o desequilíbrio entre, digamos, os gêneros, né? Eu estou concorrendo com um colega do gênero masculino que não teve filhos, continuou produzindo artigos, e eu, digamos, fiquei um ano, dois anos, né? Me dedicando mais à educação nos primeiros anos dos meus filhos. Aí, então, isso pode ter causado um impacto na minha produção acadêmica, e aí, na hora da, de uma avaliação de seleção de um projeto de pesquisa que eu esteja concorrendo com ele, eles vão olhar lá, ah, não, ela teve licença maternidade, ela ficou tal período sem produzir, então, vamos considerar isso, né? Então, esses editais, assim, que consideram a licença maternidade são recentes, existem grupos exclusivos para estarem com essa discussão e levando essa temática para, que favoreçam, né? essas políticas que favoreçam a maternidade, favoreçam mulheres que escolheram se dedicar um tempo à produção de outros cidadones para a nossa sociedade. E aí, além disso, né, da que eu estava falando, de reconhecer a contribuição e a atuação das mulheres nas diferentes áreas de atuação da ciência, engenharia, matemática e tecnologia. Então, esse reconhecimento a divulgação, né? E a possibilidade que essas mulheres continuem atuando com esses editais, por exemplo, que vão equilibrar a concorrência, ao longo do tempo, isso vai favorecer, sim, que a invisibilidade feminina na comunidade científica desapareça, né? Mas é isso, eu acho que desde criança, sim, que a gente deve, as nossas mães, nossos pais, né, devem cuidar, né, de mostrar que não existe diferença de capacidade, de atuação, cada uma coisa que se constrói na infância, né? Isso, cada um, cada ser, cada cidadão tem a sua capacidade, tem as suas limitações, como tudo, né, e vai seguir aquilo que aquece, né, que faz seu coração bater mais forte, faz seus olhos brilharem, né? A gente tem que deixar nossos filhos florirem, né? A gente nasce com muita curiosidade quando a gente é criança, né? As crianças nascem naturalmente, elas são curiosas, elas são cientistas, pesquisadores, quando a gente é criança, né? Investiga, a gente vai lá na formiguinha, a gente mexe, a gente quer entender por que que o céu é azul, e a gente faz perguntas, né? Nas crianças, tem uma fase que é pergunta, você tem que responder essas perguntas, ou ajudá-las a responder, a pensar, a entender, né? Não dizer, não, isso aí é coisa de adulto, esquece, não vamos falar sobre isso, né? Você está cortando ali o desenvolvimento, a paixão daquela criança por qualquer área que ela queira, se ela gosta de números, vamos incentivar os números das crianças, seja menina, seja menino, né? E não é assim, eu lembro de uma história de um grande paleontologista que ele fala que quando ele era criança, ele chegou no lago, tinha um lago escuro, um lago muito profundo, cheio de plantas, e ele foi entrando ali e ele disse que ele se apaixonou, assim, por aquele ambiente, né? E tinha peixes perto dele e muitas plantas, e ele fala que, ele agradece a mãe dele, que a mãe dele estava com ele, de não ter dito, meu filho, não entra nesse lado, é perigoso, porque muitas vezes as crianças, a gente, como eu estava falando, a criança não tem medo, tem uma curiosidade natural, então os pais que bloqueiam determinadas percepções, paixões, colocam medo nas crianças, Tem que, claro, você tem que tomar cuidado se a criança quer fazer uma coisa que corre um risco, mas você, antes dela, às vezes a criança dá um passo, você já grita, não, vá para aí, é perigoso, e a criança nem entende, né? O que é perigoso para ela, né? Você tem que orientar as crianças, então, resumindo, a gente tem que começar a incentivar, né? A ensinar as crianças, né? O quão maravilhoso somos e capacidade de atuação nas diferentes áreas e o nosso poder e o nosso poder de modificar e de melhorar a nossa sociedade. Achei perfeita, né? Nossa colocação final. Acho que é, como você falou, né? É um caminhar aí, é um percurso que a sociedade brasileira, sociedade mundial, em geral, ainda tem que ser trabalhado aí desde a juventude, né? E plantando ali essa lentinha da curiosidade, mas também guiando para não, digamos, inferiorizar a mulher e construindo essa consciência, né? Desde de criança. Então, acho que isso é um, é um dos caminhos, né? Que o Brasil tem para superar essa herança machista que ainda existe hoje em dia. Espero que tenha sido. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Então, o 500 Mulheres Cientistas no Núcleo Manaus, né? A gente atua nessa região aqui de Manaus e quem quiser seguir o nosso Instagram é o arroba 500wsmanaus e conhecer, para conhecer mais sobre o grupo e pode enviar perguntas e divulgar sobre a atuação da infinita das mulheres nas ciências, engenharia, matemática e tecnologia. Muito obrigada Helena e parabéns pelo evento. Muito obrigada, Helena. E muito obrigada a gente que assistiram. Fiquem ligados aí para a próxima palestra. Tchau. Tchau.